Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu queria fazer um vídeo, pessoal, porque eu quero deixar um link, tá? É de um sabão. Ele tem quase 300 mil visualizações. Ele é um do vídeo mais cessado da Marcia Barbosa no YouTube, tá bom? Entre todos os vídeos meus. E lá é um vídeo de sabão, sabão líquido. E foi através desse vídeo que eu aprendi a técnica do álcool, tá? Pra onde que a gente deixa o nosso sabão bonito. Porque, na realidade, quando eu fazia sabão, ele ficava muito bonito no dia. E depois, passava de 3 a 4, 5 dias, ele ficava todo grosso. Eu tacava água, colocava muita água. No começo ele melhorava e depois ele piorava de novo e voltava a engrossar de novo, né? Então, era um sabão à base de água, né? E perdia toda a eficaz dele. Então, esse sabão me ajudou bastante. Que foi onde que deu uma crescida no meu canal no YouTube, né? Tô muito feliz porque eu aprendi a técnica dele. Aí eu vou deixar o link pra quem não conhece, tá bom? Pra quem também não sabe a técnica do álcool, tá? Faz o seu sabão normal, com soda, com óleo. Coloca sabão em pó normal. Depois de 10 dias você esteja utilizando aí o álcool, tá? Eu normalmente eu uso 1 litro pra 24 litros de sabão. 1 litro de álcool, fator 46. Não coloca o outro álcool mais forte porque pode estragar o seu sabão. E não uso o álcool em gel também porque eu já fiz o teste e não deu certo, tá bom? Então, de 1 litro dá pra você consertar aí 24 litros de sabão, tá? Pra quem não sabe qual é a técnica do álcool. Eu sei que tem muitas pessoas que sabem e tem milhões de pessoas que não sabem, né gente? Então, por isso que eu tô falando, tá? Chega, acaba com esse negócio de você jogar água no seu sabão. Depois de 2, 3 dias voltar de novo, ficar grosso. Acaba com isso, gente. A água, ela perde a eficácia do sabão. E o álcool ajuda a conservar o seu sabão e ajuda na limpeza também, tá? Olha como é que fica o nosso sabão, tá gente? Gente, esse sabão aqui, ele tá... Daqui 10 dias eu já posso estar vendendo ele. Olha só a espessura que ele tá de grosso, ó. Olha as espumas dele. Apesar que esse sabão aqui, eu coloquei um pouco de... É, nós utilizamos shampoo nesse sabão aqui, tá? Lembrando, pessoal, que a melhor forma pra espumar bastante o seu sabão é você estar utilizando shampoo. Ele é melhor do que o Lauril. Um que o Lauril é caro, o outro que você tem que pagar frete. E o shampoo você pode encontrar em qualquer lugar aí. Em mercado, em farmácia, em qualquer lugar aí, você consegue encontrar o shampoo, tá? Então, se você... E ele ajuda também pra dar uma boa espessura no seu sabão líquido, tá bom, gente? Lembrando, deixa eu avisar vocês também, que é muito importante. Quando você faz o processo do álcool, é muito importante, gente, que ele gera uma pasta em cima e tem que retirar aquela pasta. E, normalmente, o seu sabão, ele vai ficar tipo líquido. É onde que você vai ter que engrossar ele, com shampoo, ou você vai ter que engrossar ele com outro sabão. Eu não indico colocar salmoura, porque a salmoura vai abaixar. Se não tiver problema, você pode estar utilizando a salmoura e depois você deixa abaixar e retira o de cima pra você estar usando e vendendo. Você também pode estar fazendo isso, tá bom? Mas, na minha opinião e na minha experiência que eu tenho aqui, a melhor forma pra espumar o seu sabão caseiro e pra não ficar com cheiro de ranço também, que ajuda, é a técnica do álcool, né? Que tira o cheiro do ranço. E qualquer essência que você coloca, ele fica. Isso eu te garanto. Qualquer essência que você usar no seu sabão, ele fica. Até o sabão líquido, ele fica com o cheiro do sabão. E a melhor forma pra espumar, porque na realidade, gente, o sabão caseiro, ele não espuma muito. E nem esse que a gente compra no mercado. Faz o teste com o Omo pra vocês verem. Põe na maca e ele espuma na hora e depois ele some totalmente a espuma dele. Mas ele não deixa de limpar. E o nosso sabão caseiro, ele também não espuma muito. Mas uma coisa eu te garanto, ele limpa bastante. Ele limpa muito também. Tá? Isso que é o importante. O sabão, ele tem que limpar. Tá bom? Então, eu tô falando a verdade pra você. Então, por isso que normalmente eu utilizo o shampoo. Porque o shampoo, ele ajuda bastante. Eu vou fazer um novo sabão. Tá? Não utilizando o sabão em pó. E eu vou passar pra vocês depois. Mas aí eu quero estar utilizando o sabonete líquido. No lugar de eu usar o shampoo, eu quero usar o sabonete líquido pra mim fazer. Pra ver se vai dar certo. Mas lógico que eu vou fazer o teste com pouca quantidade. Né, gente? Não sou besta de dar errado a minha receita e eu perder tudo, né? Então, aí depois eu passo pra vocês, ó. Mas aqui, gente, também tem... Nessa receita aqui, tá esfumando bastante porque tem shampoo. E eu também usei, pessoal, um produto também que eu até postei aí no vídeo aí. Que eu tinha na minha casa, né? Que ele tá ajudando a esfumar também. Por isso que tá bastante espuma assim, ó. Você pode ver, ó. Ainda ele não tá pronto pra venda, não. Tem que esperar mais ou menos uns 10 dias ainda, ó. Mas já foi feito o processo do álcool, tá? A gente deixa descansar mais um pouco. Ah, e vou dar uma dica pra vocês, pessoal. Que é legal também. Se você faz sabão pra vender, não deixa todo engarrafado assim, sabe, gente? Encher todas as garrafas, não. Deixa num tambor assim, aí você coloca um pano em cima e deixa. Quando você for vender, você enche a garrafa e pronto. Deixa assim que é melhor ainda. Ele vai curando, sabe? Ele vai ficando melhor ainda o sabão, né? Quanto mais ele descansa o sabão caseiro, melhor ele é, tá? Você pode fazer o teste aí. Você pode perguntar pra pessoa que entende mais. Quanto mais o sabão ele descansa, melhor ele fica, gente. Então, eu não costumo encher as garrafas, não. Eu deixo ele aqui nesse tambor aqui, né? Eu cubro com esse daqui, pessoal. Com esse saco aqui em cima, ó. Deixa ele cobertinho assim, ó. Quando a pessoa pede, eu enche a garrafa e já vendo, tá? Então, é uma boa dica pra vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixa seu like se você não é inscrito. Se inscreva no meu canal pra tá ajudando, gente. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E eu vou deixar o link pra vocês dessa receita desse sabão, tá bom? Ele vai ficar dois a quatro dias lindo. Depois ele vai engrossar, vai ficar agosmento. Aí você entra com a técnica do álcool, beleza? Pra vocês não ficarem decepcionados com a Márcia Barbosa. Então, fica essa dica pra vocês. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa maravilha. Olha, gente, que coisa linda esse sabão. Ó, dá pra você ver como que ele tá bem grosso. E tá com a cor perfeita, né? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. E aí E aí